Nova live da Bandai chegando na terça-feira, será que a gente vai ter o personagem do Barba Negra chegando no jogo? Inscreva-se no canal, não esqueça de estarem ativando o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal e se você é mais novo, seja bem-vindo e para quem é mais antigo, obrigado pelo apoio e bora lá! Opa, fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aí de volta a mais um vídeo aí do One Piece Boat Rush no canal dessa vez aí estamos de cara nova aqui, beleza? E como vocês podem ver estou aí com uma conta secundária, tá? Que é a minha conta que eu estava usando aí para fazer as missões, mas não é disso que a gente vai estar falando hoje aqui no vídeo, né? Já até terminei aqui as missõezinhas, vamos estar falando aí sobre um novo personagem, né? Que talvez vai estar chegando aí na terça-feira, né? Ou na quarta-feira, exatamente, né? No caso de terça-feira, teremos aí uma nova live aí da Bandai, de um anúncio de um novo personagem em Xtreme que provavelmente vai ser o Barba Negra, né? Já que chegou aí o Barba Branca, né? O banner dele vai durar aqui algum tempinho, né? Daqui nove dias, então tenha um bom tempo aí, né? De vocês estarem pensando se vocês querem realmente o personagem, beleza? A minha recomendação, pessoal, esperem um pouco, né? Se você realmente gosta do personagem do Barba Branca você pode pegar o diamante, né? Que eles vão estar dando aí para a gente depois da live Nessa primeira live, né? Do quinto aniversário, a gente acabou ganhando uma quantidade muito boa de diamante que foi aproximadamente uns 300 diamante e agora a gente vai estar chegando na parte 2 do aniversário, né? Que é o quinto aniversário do One Piece Bolt Rush Então, se você não quer perder recurso, eu recomendo você ver a live da Bandai Infelizmente, eu não vou conseguir fazer, né? A live aí para vocês porque eu vou estar trabalhando, né? Infelizmente Mas eu vou ver aí as novidades que vai estar chegando no jogo e eu posso tentar trazer aqui para vocês também, beleza? Sobre a live, pessoal, bem padrãozinho, né? Eles vão abrir a live ali para ser exato bem de manhã Então, no horário padrão deles, tá, pessoal? E nessa live eles vão estar anunciando provavelmente um novo próximo ex, né? Porque eles colocaram um novo personagem com uma nova cor, né? Que agora já tem o Oden e o Barba Branca Já que agora, né? Eles vão estar colocando nessa nova live um personagem Dark para estar alterando esses dois Então, muita gente está colocando aí que pode ser o Barba Negra Até porque faz sentido, né? Que ele vai estar lutando agora com o Lau, né? No próximo episódio aí de One Piece, né? No arco de Egghead E também porque ele é um vilão aí do Barba Branca, né? Bem ali em Marineford Mas pode ser que venha também um Roger, né? Que muita gente está apostando também Mas, na minha visão, pessoal, eu acho que pode ser aí o Barba Negra Se for ele, pessoal, muita gente vai sumonar E eu recomendo muito Principalmente para quem quiser começar uma conta nova, né? Vai valer muito salto Como vocês sabem, toda época de aniversário aqui no jogo É o melhor momento, né? Para vocês estarem investindo em uma conta Criando uma conta realmente Já que agora a gente vai ter as duas novas cores, né? Que atualmente só tem a cor branca aqui, né? Que é o Barba Branca E assim que chegar a outra cor Com certeza vocês vão conseguir sumonar, né? Se vocês fazerem aquele Errol Sem falar que quando você começar uma conta Errol Vocês já vão começar aproximadamente com 300 diamantes Basicamente essa conta que eu estou, pessoal Eu comecei ela do zero Literalmente eu peguei aí o Barba Negra, né? O Barba Branca, que eu já confundindo O Barba Branca aí, pessoal Com apenas a Summon Grátis Então você pode ter essa sorte No caso dessa conta aqui, pessoal Já tem praticamente os dois personagens em branco, né? Que é aí o Odem e o Barba Branca Por isso que eu falo, pessoal É muito importante, né? Vocês sempre começarem uma conta E investirem realmente, né? Não vai fazer vários Errols ali E daí, né? Vocês vão estar abandonando a conta Fiz esse Errol Vou pegar outro personagem para testar Não é legal, pessoal Até porque você está perdendo aí Muita experiência de jogo, né? Muitos personagens que você pode ter Ao decorrer do jogo Então é importante, né? Vocês começarem realmente Com um único personagem bom ali Que no caso, né? Você pode ter a sorte de pegar o Barba Branca E daí o Barba Negra, né? Se realmente ele chegar nessa live da Bandai Além disso, né? Nessa live da Bandai Pode-se esperar muito recurso Principalmente diamante, né? Que são os diamantes aí de login Para quem jogou aí no Barba Branca, pessoal Vai se deparar que teve aquele login ali Bônus que você pegava mais ou menos 300 diamantes Só você fazer o login Que no primeiro login Você ganhava 100 diamantes E o restante você completava Com mais 50 Sobre diamantes, pessoal Como eu falo para vocês É importante economizarem Fora também aí os eventos, pessoal Sim, o evento aqui, pessoal É muito bom também, né? Principalmente para quem estiver começando Uma conta do zero Por exemplo, aqui, ó Agora eles não estão dando Tanto recurso, né? Tanto diamante Quando é época de aniversário Sem falar, né? Os emblemas que eles dão aqui Que é de evento, né? Se você completar Vocês já vão ter Um eventinho aí bem legal, né? E um emblema bacana Então quando chegar A segunda parte do aniversário, né? Então eu recomendo vocês jogarem, né? Que provavelmente vai ser aí Os dois boss, né? Que é aí o Roger E também aí o Ruivo, né? O Ruivo não, o Roger Na verdade, o Barba Branca Já confundindo aqui os dois novamente Mas é que, pessoal É muito importante, tá? Não deixem passar batido Isso aqui, né? Para vocês estarem pegando recursos Eu não recomendo comprarem, tá? Até porque o jogo é um pouco caro No caso de passe Vale a pena Mas agora se realmente Quiser gastar dinheiro no jogo Não compensa muito não, tá? Então nesse aniversário, pessoal Pode-se esperar muita coisa nova, tá? Nessa parte da segunda, né? Do quinto aniversário E atualmente, né? Tá rolando aí Alguns banners legaisinho aí Que vocês podem estar sumonando Não recomendo, tá? Recomendo vocês guardarem aí O diamante de vocês Esperarem essa live da Bandai, né? Que ela vai ser a live De terça-feira, né? Infelizmente eu não vou conseguir aí Tá gravando pra vocês Pessoal, pode esperar Um dos melhores personagens Chegando no jogo Que é o Barba Negra aí Timeskip Ele vai ter aí As duas Akuma no Mi Pra quem viu o vídeo antigo aí Do One Piece, né? Se vocês quiserem dar uma passada Comentei um pouco aí Sobre as habilidades do personagem Como eu acho que deve vir o personagem, né? Que vai ter as duas Akuma no Mi deles aqui Ou também do ataque básico, né? Que ele vai estar pegando a arma dele E com as skills dele aqui, né? A Black Vort e a Black Hole Mas no caso É a Akuma no Mi aqui Do Barba Branca E a Akuma no Mi dele Bem padrãozinho Então ele vai ser Sem dúvida Um dos personagens Mais insano Pra estar chegando no jogo Se realmente Ele chegar aí Nessa live, né? Com certeza ele vai ser Da Core Dark, né? Se ele chegar no jogo E sem falar Que ele vai custar Muito caro Então Aguardo aí O bolso de vocês, né? Aguento o bolso de vocês Na verdade Na questão de diamante Pra quem gastou Todos os diamantes Infelizmente Vai ter que ser na sorte, né? Se você for gastar aí Seu diamante aqui no banner, né? Com certeza Pode ser que você tenha a sorte De pegar o personagem O Barba Branca Muita gente Teve sorte, tá? De estar pegando O personagem Então assim, pessoal Não esperem que o personagem Vai ser barato, né? O Barba Negra Aqui Ou também Se for o Roger, né? Da Cor Dark aqui Que atualmente é a Cor Branca Com certeza Eles vão estar custando Muito caro Então na questão de diamante Vocês sabem Bem padrãozinho, né? A Bandai Ela só dá diamante aí Quando é época de aniversário Ou também, né? Dá alguns eventinhos ali Com apenas Um diamante Cinco diamantes Então tem que aproveitar Esse momento, né? Pra gente poder estar pegando aí Esse diamante Se você quer acumular Não quiser gastar aí No Barba Negra Aí eu recomendo, né? Vocês não saírem gastando Em qualquer banner Até porque a gente está Bem aí No comecinho aí De fevereiro, né? Então no decorrer do ano Eles vão estar colocando Muito banner interessante, beleza? E é o seguinte, pessoal Já anota aí Na agenda de vocês, né? Que dia 13 Teremos aí A live da Bandai, né? Com um novo anúncio De um personagem E além disso As novidades de evento De diamante Também bem padrãozinho Então não esqueçam De estar entrando Na conta de vocês, né? Pra estarem pegando aí O diamante, né? Na hora de vocês Estarem sumonando E além disso, né? Estarem à espera aí De um novo personagem Extreme Que vai cauterar Os dois, beleza? Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo É mais um vídeo aí Rapidinho, né? Mostrando um pouco aí Das novidades Que vai estar chegando Na terça-feira Muito obrigado aí Pelo apoio de vocês Já aproveita Se inscreve aqui no canal Ative as notificações Pra vocês não perderem Os próximos vídeos E com certeza Outros jogos De anime também Tamo junto Vejo vocês No próximo vídeo Fui Tchau Tchau